PSL, senhor presidente, orienta sim, e aproveitando o meu tempo, quero mandar um abraço para o vereador Antônio da Saúde, do município de Brejetuba, no Espírito Santo, que está no seu segundo mandato consecutivo, foi o mais votado do município, e dizer, vereador, foi já pago 171 mil reais de aquisição do caminhão com caçamba, uma ajuda importante para a população dessa cidade que eu tanto prezo. Conte sempre com o meu apoio. Um abraço. Muito obrigada, senhor presidente.